Na valente terra nordestina No estado de Sergipe, divisa com Alagoas O cangaceiro Zé Sereno, que passar a noite agoniado sem conseguir dormir Desperta de um cochilo com a queda do seu mosquetão que cai dos seus braços Acorda, cambada! Vamos lá embaixo tomar um banho na poça d'água? Vou chamar o capitão pra nós dar o fora daqui e agora? Capitão! Capitão! Onde está amanhecendo? Dormiu não, Zé? Quase nada, padrinho Como é? Nós vai sair ou não vai? Vai sim, homem, se avesse não Então levanta e vamos Só tem Vila Nova equipado O resto está se levantando agora Mas a maioria ainda está deitada Manda o Vila Nova trazer café pra mim Sim, senhor Padre Vila Nova, traga aí café pro capitão Já leva aí Capitão, café pro senhor Hoje, capitão, vai dormir de novo? Não se avesse, Zé Sereno Luiz Pedro, Luiz Pedro O que é, Zé Sereno? Manda essa turma se levantar e se equipar, pelo amor de Deus Tá assombrado, rapaz? Assombrado Assombrado você vai ver daqui a pouco Que nada, homem Deixe de ser nervoso Você vai ver Você vai ver Amoroso Pra onde você vai, menino? Oxe, vou pegar água, Zé Sereno Amoroso Não vai não Oxe, como é? Não vai não, amoroso Oxe, por quê? Eu vou Não vai não Me deixe, Zé Eu vou Já é cinco horas Eu vou e pronto Então vai Vai Teimoso Olha aí, Luiz Pedro Eu não disse Capitão Capitão Atirar em amoroso Vou revidar É, amoroso, o que houve? Os macacos Os macacos Estão chegando, capitão Que é isso, capitão? Vai ficar aí parado? Não calça o pé esquerdo primeiro Não, capitão Olha aí, capitão Olha aí Olha aí Eu não falei Eu não falei Falou, homem Vamos brigar Vamos, capitão Mete barra na cambada Capitão 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 foi atingido Tem macaco demais Tem macaco demais, Zé Meu povo É melhor nós fugir Sila Sila Onde você tá, mulher? Sila saiu correndo com criança E medina, vamos Eu quero é comer o cegue desse macaco Filho de uma égua O que foi, Luiz Pedro? Tô baleado, Zé Tô baleado Foge Aqui é o tenente João Bezerra Cês tão cercado Bando filha de uma égua Tô cercado E agora? Fumaça ele dá peste Não tô vendo nada Quem tá aí? Quem tá aí? Responda! Já sei Vou fingir que sou um deles Companheiro Companheiro Sou eu Da volante Tão me estranhando, homem Quer morrer, cabra? Sai de trás dessas pedras Tô saindo, Enê Tô saindo Tô saindo mesmo Seu cidu Seu cidu Legenda Adriana Zanotto